Música, palavras ocultas, de Emerson Urso e Marcel Correia Quero fazer todo dia, sentindo pulsar No gotejo que nebria o nosso comunga Quero fundar e lamber, todo doce provar Viajar por você, seus desejos realizar Vou me embriagar no teu cheiro e me alucidar Com o fulgor e feito um monte de dinheiro Colocar com fé meu amor E depois, lado a lado, mamilos em seta Repetir todo ato, sem pudor e sem regra E depois, lado a lado, mamilos em seta Quero fazer todo dia